Em vir em sua casa, erguer minhas mãos de adorar Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Fico feliz Em vir em sua casa, erguer minhas mãos de cantar Fico feliz Em vir em sua casa, erguer minhas mãos de adorar Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre